Saudações pessoal, professor Clayton, estamos aqui para mais uma aula. Dessa vez nós vamos falar sobre comunicação serial. Nós vamos ver uma noção básica, prática sobre a comunicação serial, também tratando pela perspectiva física e lógica do processo de comunicação serial. O primeiro ponto a ser destacado sobre a comunicação serial é que os bits, no caso de uma comunicação serial, são transmitidos sequencialmente, um após o outro, em um canal de comunicação, também chamado de barramento, e esse assunto é tratado principalmente nas áreas de telecomunicações e ciência da computação. Então, em se tratando da transmissão, quando ocorre a transmissão de bits sequencialmente, no meio físico de transmissão, nós temos um processo de comunicação, que é também conhecido como comunicação modem nulo, ou num modem. Então, o modem nulo é um método de comunicação para conectar diretamente dois TTEs, DTEs, que pode ser um computador, um terminal, uma impressora, ou qualquer outro tipo de dispositivo que tenha a capacidade de comunicação serial. E este método de comunicação, ele utiliza, geralmente, um cabo serial RS-232. Porém, como comunicação serial, não existe só este tipo de comunicação que nós estamos tratando aqui. Lembrando que DTE significa Data Terminal Equipment. Eu acho que é assim a pronúncia. Mas vamos lá. Comunicação usando o padrão RS-232. O padrão RS-232 foi desenvolvido e usado para máquinas de teleimpressora que podiam se comunicar entre si por meio de linhas telefônicas. Cada teleimpressora seria fisicamente conectada ao seu modem por meio de uma conexão RS-232. E os modems poderiam ligar um para o outro para estabelecer uma comunicação remota entre as teleimpressoras. Então, não só nesse modelo, esse é o modelo original, mas nós tivemos também outros modelos muito comuns de comunicação via RS-232. Quando existia, por exemplo, os modems, que ainda existem na realidade, mas são pouco utilizados hoje em dia, ou, por exemplo, para comunicação para fax. Ali está ocorrendo uma comunicação serial. Então, originalmente, nós temos esse padrão que foi desenvolvido para esse tipo de máquina teleimpressora e essas máquinas, elas eram interconectadas via linhas telefônicas. Então, surge aí o padrão RS-232, que servia para interligar esses dispositivos. E se tratando do ponto de vista físico, o aspecto visual de cabos que são comuns de serem utilizados para a comunicação serial são esses cabos que vocês estão vendo e essas interfaces de conexão. Então, essas interfaces de conexão são interfaces de conexão serial. Com essas interfaces de conexão serial, era possível, ou é possível ainda, vocês interconectarem, a gente interconectar dois computadores, dois dispositivos que tenham essa capacidade de comunicação serial para que seja efetuada uma transmissão de bits sequenciais, um a um, em velocidades baixas, porém, com velocidades adequadas para o atendimento das demandas a que se propõem estes padrões. O cabo RS-232, na maioria das vezes, terá esta configuração que vocês podem observar nesta imagem. Então, o chamado modem nulo é um cabo serial RS-232, onde as linhas de transmissão e recepção são reticuladas. No caso de um cabo com conector DB9, que é este tipo de conector aqui, estão chamados de DB9, e esses outros aqui são chamados de DB25. Esses tipos de interfaces ou de portas seriais, do ponto de vista físico, visual, têm este aspecto e, no caso do DB9, esse aqui é o DB25, mas no DB9, você pode ter esta configuração, você pode encontrar com esta configuração, com este layout, com este... com esta configuração mesmo de soldagem, de interconexão dos fios. Então, as ligações pino a pino aí, na realidade não são pino a pino, na realidade são as ligações de pinos entre os pinos das extremidades do cabo, no conector, estão aí, por exemplo, no pino 1, o pino 1 é ligado, no caso, ao pino, feito um jampiamento aqui com o pino 6, que por sua vez é ligado ao pino 4, tá? Pino 2, por exemplo, numa extremidade ele é RXD e na outra extremidade ele é TXD. Então, uma linha de recepção de dados numa extremidade e na outra de transmissão de dados, tá? e aí você pode analisar com mais calma, com mais tempo sozinho, pausando o vídeo e verificando aí os pinos, a pinagem, a configuração da pinagem deste cabo db9. esta é uma outra configuração, tá? então, você tem aí uma ligação que seria uma ligação diferente dessa aqui, ou ser um conector db9 e esse aqui um conector db25. então, vejam aí que nós temos pinos que estão interligados, pinos que vão do 1, por exemplo, até o 20, no caso desta configuração. mas poderiam ter os 25 pinos dependendo do tipo de conexão que se deseja. O padrão RS-232 foi desenvolvido e usado para máquinas de tela impressora que podiam se comunicar entre si por meio de linhas telefônicas. Cada tela impressora seria fisicamente conectada ao seu modem por meio de uma conexão RS-232 e os modems poderiam ligar um ao outro para estabelecer uma conexão remota entre as telas impressoras. Então, nós temos nesta figura um exemplo, um esquema de ligação direta. No caso, é um esquema simples. Então, um cabo direto ou chamado um para um é usado para conectar um dispositivo DTE em PC a um dispositivo DCE, ou seja, um modem ou outro dispositivo de comunicação. As linhas de transmissão e recepção não são conectadas cruzadas neste caso. Então, por isso o nome direto simples. Então, vejam que eu tenho de um lado um conector DB9, no outro também, e vejam aí que o pino 2 deste conector desta extremidade está conectado ao pino 2 do conector na outra na outra extremidade. Então, fazendo, configurando uma linha RX. Já aqui eu tenho a configuração de uma linha TX interligando os pinos 3 de uma extremidade ao outro 3 da outra extremidade no conector DB9. aqui nós já temos o chamado cabo de modem nulo simples ou cabo no modem. O modem nulo ou cabo cruzado é usado para conectar dispositivos DTE junto. Então, não é um dispositivo DTE conectado a um dispositivo DCE, mas sim dois dispositivos, dois equipamentos DTEs. Então, para que isso funcione, o pino de transmissão TX de um dispositivo precisa ser conectado ao pino de recepção RX do outro dispositivo e vice-versa. Então, vejam que o pino 2 numa extremidade do DB9 no cabo é conectado ao pino 3 na outra extremidade do conector DB9 assim como o pino 3 numa extremidade é conectado ao pino 2 na outra extremidade. Então, fazendo com que seja configurado uma linha RX com uma linha TX e uma linha TX com uma linha RX. Então, vejam o aspecto visual deste conector ou destes conectores, melhor dizendo, pois são dois par de conector. Então, aqui eu tenho o pino GND no 5 e o pino 3 numa extremidade ligado ao pino 2 na outra e o pino 3 ligado no pino 2 na outra extremidade. Então, são ligações cruzadas, configurando assim um cabo de modem nulo simples ou no modem. Aqui, nós temos uma configuração de modem nulo no modem com handshake. Então, o que seria o handshake? São sinalizações. Handshaking seria aperto de mão. Então, são sinalizações que são utilizadas para estabelecer uma comunicação mais confiável uma comunicação que seja segura. Não segura do ponto de vista de segurança, mas de uma comunicação íntegra de segurança da informação. Então, para habilitar o handshake entre os dois dispositivos, o pino request to send, ou seja, o pino RTS de um dispositivo deve estar conectado ao pino clear to send, ou seja, CTS do outro dispositivo. E o pino data set ready, ou seja, DSR, é conectado ao pino terminal ready, então, DTR do outro. Então, também, aí, uma conexão cruzada, porém, com extremidades com outras finalidades. Adaptadores de modem, ou seja, de modem nulo, podem ser usados na extremidade de um cabo direto para cruzar as linhas. O StarTec SCNM9FF é um exemplo de cabo de modem nulo. aqui nós temos uma padronização que é diferente dessa que nós temos visto até agora, onde nós temos um tipo de cabo nesse caso aqui da esquerda em que você tem numa extremidade uma porta USB e na outra extremidade uma porta serial, um conector do tipo serial. Na realidade isso não é só um conector, existe um circuito aqui dentro interno e que permite que o padrão USB de comunicação seja convertido para um padrão serial. Então essa extremidade pode ser ligada numa interface, no caso de uma interface fêmea, para estabelecer conexão e comunicação com um equipamento que requisite esse tipo de comunicação serial e que tenha como interface também uma porta serial do tipo DB9. Certo? Então esse cabo é chamado de cabo USB para serial. Por quê? porque ele converte o padrão de comunicação e também a interface USB, a interface visual certo? USB, esse padrão de comunicação chamado de USB que também tem a sua interface visual como na figura que vocês estão vendo, esse cabo vai converter ter essa comunicação de USB para um padrão de comunicação chamada de serial. Então vejam aí que nós temos conectores que são USB tipo A, que são esses conectores aqui no caso USB tipo A macho, aqui um USB tipo A fêmea, aqui também nós temos uma interface de conector USB do tipo B que é um macho, tá? E aqui uma interface USB tipo B fêmea, tá? Por que que eu trouxe um Arduino para a gente visualizar? porque apesar do Arduino ter sua conexão com o computador efetuada por um cabo USB, a comunicação que é estabelecida do computador para a placa USB é do tipo serial. Então vejam que a comunicação é uma coisa e o padrão físico de conexão é outra coisa, certo? Então apesar de que nós conectamos o Arduino ao computador no caso esse Arduino Uno através de um cabo USB que numa extremidade tem um conector do tipo B macho e na outra do tipo A macho nós conectamos esse Arduino ao computador através desse tipo de cabo USB a comunicação que é estabelecida entre o computador e o Arduino se dá através de uma comunicação do tipo serial certo? Então é possível também transformar o Arduino em um cabo em um conversor melhor dizendo de USB para serial uma vez que você tem aqui o cabo conectado ao computador você pode utilizar alguns pinos específicos do Arduino para estabelecer comunicação com um dispositivo que seja serial ligando os pinos GND TX e RX então é muito interessante por isso a comunicação serial ela não é desprezível ela é muito extremamente importante para a área de informática para a área de redes de telecomunicações ainda que seja um padrão antigo certo? mas é um padrão extremamente importante pois nós só conseguimos embarcar firmware no Arduino por meio de uma comunicação serial apesar de que a conexão seja USB e assim também temos com muitos outros dispositivos nós temos aqui a figura também de um switch que ele também tem um tipo de comunicação serial então no switch geralmente tem uma porta que é chamada de porta de console e essa porta de console ela geralmente é é configurada e é disposta por meio do padrão RJ45 então você tem um RJ45 numa extremidade de um cabo e na outra extremidade nós temos o conector serial geralmente o conector serial do tipo fêmea e aí nesse conector serial do tipo fêmea nós ligamos um cabo que é na realidade um cabo conversor de USB para serial para que o computador consiga estabelecer uma conexão serial com esse dispositivo para que esse dispositivo seja configurado para que o switch seja configurado via linha de comando então vejam que as conexões físicas apesar de você ter interfaces de conexões diferentes você tem ali diversos circuitos que vão fazer a conversão para possibilitar a comunicação serial e um outro fator que é importante nós dizermos é que a comunicação serial também é importante para os sistemas embarcados o switch é um tipo de sistema embarcado também tem tecnologia embarcada mas existem dispositivos hoje em dia que são dispositivos voltados para desenvolvimento desenvolvimento de mecatrônica desenvolvimento de internet das coisas são dispositivos embarcados e que necessitam muitas vezes serem configurados via justamente uma comunicação serial viabilizado por uma conexão que pode ter diversos tipos de interface entre elas a interface usb para serial que é a mais comum então esse dispositivo aqui seria a representação de um raspberry de uma placa de computador única uma single board computer uma sbc e que tem ligado nos seus terminais nos seus pinos um cabo conversor de usb para o padrão serial então veja que nós temos aí o cabo com com os fios tx rx e gnd ou seja o negativo terra tá então com este tipo de cabo é possível fazer a depuração de software um software básico no caso por exemplo o uboot o boot que pode ser configurado via terminal e linha de comando viabilizada por esse tipo de conexão física tá então muito importante também para essa área de sistemas embarcados muito bem do ponto de vista do 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 lógico eu ia falar do ponto de vista do físico nós já vimos né que são essas conexões mas do ponto de vista lógico do ponto de vista do funcionamento dessas interfaces na interface visual do computador nós podemos fazer a viabilizar a comunicação com essas interfaces por meio dessas interfaces físicas com os dispositivos por meio de programas aplicativos que possam fazer uma escuta fazer uma conexão com as portas seriais físicas do dispositivo do equipamento em questão então por exemplo o put é um destes destas ferramentas destes aplicativos que podem ser utilizados para estabelecer do ponto de vista de software do ponto de vista lógico uma comunicação lá com os equipamentos que estão interconectados pelos padrões de cabos que nós vimos além do que já falamos nós falamos aqui de dispositivos que que são interconectados para estabelecer uma comunicação do tipo serial então são dispositivos que são dois ou mais dispositivos que vão se interconectar e no entanto nós podemos fazer um tipo de comunicação serial que ela pode ser emulada então nós falamos de comunicação serial real e também existe o tipo de comunicação serial emulada e o que seria uma comunicação serial emulada seria uma simulação de conexão serial que está restrita somente dentro do sistema operacional que você esteja operando então não se estabelece conexão física pelo menos não é essa a intenção com os dispositivos físicos externos somente de uma forma interna para fins de testes para fins didáticos para fins de aprendizagem ou para fins de depuração de aplicações que sejam voltadas para comunicação serial então por questões também de que às vezes dispositivos seriais ou equipamentos seriais são caros para serem adquiridos e você precisa de depurar uma aplicação que você esteja desenvolvendo então surgem aplicativos ou módulos ou mesmo drivers que tem a possibilidade disponibilizam o recurso de emular de simular portas virtuais que no caso irão funcionar como se fossem portas de comunicação serial então é possível emular o funcionamento de uma porta serial tanto no windows quanto no linux em outros sistemas não vamos tratar pois fica fora do nosso escopo e são sistemas mais comuns windows e linux então para windows nós temos a solução que é com zero com e para linux a tty zero tty então eu fiz algumas alterações no código dessa tty zero tty para que ela pudesse ser compilada em sistemas linux mais atuais então toda a descrição está aqui no github neste canal no meu canal lá na seção linux serial já para windows existe um vídeo no youtube que esse vídeo que está o link aí vocês estão visualizando e que vai dar um caminho para o sócio forge no com zero com que é o projeto para um driver de porta serial para windows que irá funcionar como uma porta serial virtual emulada lá no ambiente windows e que dará a possibilidade de testar então você tem portas virtuais seriais que podem ser instaladas no caso do linux funciona como módulo e no caso do windows funciona como um driver e que darão a possibilidade de nós trabalharmos com internet das coisas em dispositivos em equipamentos de internet das coisas como raspberry como o próprio arduino entre outros esp32 e assim sucessivamente então basicamente é isso pessoal então até a nossa próxima aula